Alô gente, amiga, os moradores ali da comunidade do C, do D, da Cerquinha, as pessoas que precisam transitar e passar ali pela passagem molhada do Rio do Cemitério, eles estão pedindo, pedindo a Secretaria da Infraestrutura que dê um jeito de dar uma arroçada aí desses matos, porque a preocupação é quando chover, que está chovendo hoje, por exemplo, passou o dia todo chovendo, quando chover a situação não se complica, por exemplo, qualquer coisa que tiver entupido esses bueiros aí, como vocês estão vendo, qualquer coisa que tiver entupido com esses matos que estão aí, que cresceram, Sabe o que vai acontecer? Simplesmente vai represar e ocorre, dependendo da chuva, que vai ficar intransitável, as pessoas não vão conseguir passar, perder o seu direito de ir e vir, portanto aí, o meu amigo Wilson Nojosa, ele preocupado com a situação, pediu para que a gente intermediasse junto à Secretaria da Infraestrutura, meu amigo Miguel Martins, que mandasse um equipe aí para fazer uma arroçagem, para desobstruir mais ou menos aí o local dessa passagem molhada, para evitar transtornos durante esse período de inverno e evitar transtorno da população, portanto isso aí é um apelo da comunidade, é um apelo da população, e preocupado com a situação, o inverno nesse ano promete ser um inverno rigoroso, o inverno promete ser um inverno acima da média, de acordo com a FUNSEM, e a população está pedindo que a Secretaria de Infraestrutura mande uma equipe para poder fazer uma arroçagem e desobstruir, você está vendo aí, tudo obstruído com esses matos, então quando chover isso aí vai estar tudo entupido e automaticamente vai represar e consequentemente vai atrapalhar a passagem das pessoas, pessoas que têm o direito de ir e vir, vai ter um determinado momento que isso aí pode ficar complicado, portanto mais uma vez pedimos ao Secretário de Infraestrutura, é Miguel Martins, que mande uma equipe para resolver essa situação, eu acredito que logo logo isso aí se resolve, é uma questão de tempo, ah Zé, mas vai chover e a água vai levar, mas também pode causar sérios transtornos, aí um aviso que a gente está dando em nome da população, pessoal que transita ali todos os dias e precisa passar por ali, está pedindo, está fazendo esse apelo junto à Secretaria de Infraestrutura. Alô Prefeito Bosco, alô Secretário de Infraestrutura Miguel Martins, a população está pedindo que vocês tomem uma providência disso aí, que é essa passagem molhada ali do rio do cemitério, nós sabemos que esse rio aí quando vem, ele vem com força, ele vem com vontade, e aí a gente pede, faz mais uma vez esse apelo com a certeza de que mais uma vez a população será atendida, o Secretário de Infraestrutura Miguel Martins, sem dúvida vai resolver esse problema, fica aí o apelo por parte da comunidade.